Azevedo, boa tarde. Aqui quem fala é o Major Olímpio. Eu agradeço o seu contato e quero dizer que eu não me desviei absolutamente nada dos meus princípios, das minhas convicções ou de tudo que junto com o Jair Bolsonaro nós propusemos na campanha. Quem está se desviando dos princípios é o Jair Bolsonaro. Ele brigou comigo porque não queria que eu assinasse a CPI Lava Torgas do Supremo Tribunal Federal para proteger filho bandido. Ele acabou rompendo comigo de forma pessoal. Politicamente estamos, eu voto os projetos, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer a todos os irmãos policiais militares, eu não tenho bandido de estimação. Quem se desviou e está se desviando de princípios é o presidente. Isso de palavrão em reunião, isso é tudo besteira. O que eu estou enojado mesmo é com comportamentos que ele adotou e vem adotando. Adotou comigo. Essa negociação com o Centrão por cargo, essa safadeza que nós tanto lutamos contra, ao ponto de eu deixar muito tranquilo para todos os policiais militares. Eu estou tão enojado com a política do que eu vi, do que eu senti, do que eu não estou concordando, que eu não quero mais disputar eleição para nada. Eu vejo, lamentavelmente, alguns policiais dizendo, olha, o major é traíra. Não, o major não é traíra com nada. Quem está traindo e tropeçando nas palavras é o próprio Bolsonaro. Mas eu não quero mais discutir isso. Eu vou terminar o mandato de senador com dignidade, mas não vou mais disputar eleições. Acabou a pretensão de disputar o governo de São Paulo. Tomara que os policiais tão sofridos na mão do PSDB, dessa turma toda aí, possam encontrar um representante digno. Eu estou pendurando as chuteiras e vou dizer para vocês, quer goste, quer não goste. Eu não gosto de ladrão. Para mim, ladrão de esquerda é ladrão. Ladrão de direita é ladrão. Se for filho do presidente ladrão roubando junto com o presidente, eu vou dizer. Então, eu agradeço a todos, mas fiquem absolutamente tranquilos. Procurem um novo representante. Fiquem absolutamente à vontade com isso e tomara Deus que tenham sorte. Eu fico muito entristecido com o que eu estou vivenciando. Mas eu não sou gado humano. Eu sou pela verdade, eu sou pela justiça, eu sou pelos ideais. Safadeza, eu não concordo de forma nenhuma. Agradeço demais, Azevedo. Por favor, você transmita a todos os grupos. Quer alguns gostem, quer não gostem. Eu não vou mudar um milímetro nas minhas convicções. E a verdade vai mostrar daqui a algum tempo que eu estou 100% correto em relação a isso. Mas eu só vou torcer sempre por essa legião sofrida de policiais que morrem pela sociedade.